É, aí a gente vê, né, o volume da água, isso está sendo gravado num desses bairros aí, justamente de dentro de restaurante, né, clientes de restaurante, restaurante chique de Belo Horizonte, todo mundo com os pés em cima das cadeiras pra tentar escapar da água, né, aí, tá vendo, todos os restaurantes, né. A notícia de hoje é que já chega a 55, o número de mortos, em Minas Gerais, mais de 100 cidades em estado de atenção ou calamidade pública, no Espírito Santo, o número de mortos já chegou a 10, hoje foi confirmada a décima morte no Espírito Santo, e também várias cidades em calamidade pública ou situação de emergência. Em Minas Gerais, gente, pra vocês terem uma ideia, o número de desalojados ou desabrigados já é quase cinquenta, já é quase de cinquenta e cinco mil pessoas, cinquenta e cinco mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em Minas Gerais. Então, a situação crítica, o presidente Jair Bolsonaro esteve hoje, já sobrevoou com helicóptero algumas das cidades atingidas pela água, inclusive a capital aí, Belo Horizonte, de onde nós estamos vendo essas imagens, né? Olha, isso aí é aquela rua que depois a gente vai ver, depois tem um vídeo mostrando o day after, né? O dia seguinte, mas essa aí, então, olha lá, é chocante a gente ver como descolou o asfalto da rua, né? E foi interessante também ouvir vários mineiros e urbanistas falando que, na verdade, não é que a rua virou rio, não. O rio, transformaram os rios em rua, abafaram os rios ali embaixo. E aí, chega um dia que tem uma chuva acima do normal, muito acima do normal, é verdade, e acontece o que a gente está vendo aí, essa completa destruição, inclusive da via, né? Que ficou completamente destruída. Olha, gente, essa imagem foi muito chocante, né? Não só dos carros tombados, carros de toneladas ali atrás, a gente está vendo, ele é um carro que tem mais de uma tonelada e o asfalto descolado o chão. Então, vários urbanistas falaram isso, olha, aí embaixo corre um rio. As pessoas tamparam esse rio para fazer a rua em cima, para fazer a cidade em cima, só que uma hora, a gente sabe como é, a natureza fala mais forte e dá nisso aí. E dá nisso aí. Daqui a pouco a gente vai ver as imagens do day after, que são tão desesperadoras quanto. Você veja que aí, nesse momento, ainda estava chovendo, chovendo pouco, mas a chuvarada já tinha passado, a gente vê ali pela poça d'água, né? Que ainda estava chovendo um pouco, mas o temporal mesmo já tinha passado, já não estava mais atingindo a cidade de Minas Gerais. O presidente, como eu disse, sobrevoou hoje o estado de Minas, algumas cidades, né? Das mais atingidas aí pela chuva e prometeu liberar 900 milhões de reais para esses municípios, né? Um crédito para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Um crédito para esses três estados administrarem aí, como é que vão dividir, olha, gente, o day after, olha como é que ficou o asfalto, que coisa mais impressionante. Imagina quanto tempo vai demorar para consertar tudo isso. Muitos moradores também com medo das árvores, né? Dizendo que são árvores centenárias que para variar não tem o cuidado que deveriam ter, né? O acompanhamento que deveriam ter para evitar que fiquem doentes e para evitar que elas caiam. Porque não é que a árvore centenária seja ruim, não. Que bom ter árvore centenária. O problema é que tem que ter alguém ali observando constantemente a saúde dessas árvores para que elas não caiam num temporal. Olha lá. Olha a cratera. Olha a cratera que tem ali. Olha lá. Quanto tempo vocês acham que vai demorar para uma cratera como essa ser tampada pelas autoridades? Essa rua inteira ser consertada pelas autoridades? Boa sorte para o povo mineiro. Vamos ver se com esse dinheiro aí consegue-se pelo menos agilizar a situação, não só em Minas Gerais, porque como é a capital Minas Gerais e como essas imagens são de fato muito assim anormais, chamam a atenção, a gente acaba falando muito disso, mas não podemos esquecer que essas mortes todas, a grande maioria das 55 mortes em Minas, aconteceu fora de Belo Horizonte. Então, vamos ver também o governador lá, Zema, prometendo também liberar o próprio presidente Bolsonaro, liberar a verba, liberar fundo de FGTS para que as pessoas possam, elas também, moradores atingidos, sacar esse dinheiro e ter condições aí de começar a consertar as casas, tal, até porque como a gente disse, tem 55 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas, né, as desalojadas são aquelas assim que perderam a casa, acabou, não tem mais para onde voltar. Sabe aquela imagem da casa caindo dentro do córrego, de um rio que a gente até mostrou aqui também na última segunda-feira que não é indignada? Pois é, aquela esquece, né? Então, vamos ver se esse dinheiro ainda vai ser possível aí para ajudar essas pessoas. E agora a gente vai... E aí Obrigado.